Canal do Vovô Pelo que a gente diz aqui hoje Foi uma primeira de uma sacanagem que fizeram com o Ceará hoje aqui Pra essa turcina toda aqui sair decepcionada Então foi uma sacanagem muito grande A vontade que a gente tem aqui, rapaz, sabe o que é? É desistir Foi uma sacanagem muito grande do Ceará A palavra sacanagem Ele continua com essa coisa Um bom anulado legítimo do Magno Alves Era um impedimento Uma mão que foi tenso Dentro da área do adversário Deixou o jogo correr até o adversário empatar Mas é... Todo mundo assistiu aqui Ninguém podia... Se você contar isso aqui Vamos dizer que é mentira Que não faz assim Mas foi desse jeito O Ceará foi sacaneado hoje O Ceará hoje Foi sacaneado De forma absurda Tirando o Ceará da Copa do Brasil Vieram pra tirar o Ceará da Copa do Brasil Lamento Mas... Deus queira que isso tenha sido Para o bem do Ceará Para que a gente possa Pensar em algo maior Algo muito maior Que é o nosso retorno à Série A Você ainda tem uma competição Que é a Série B Como fazer com que... O que aconteceu aqui Que todos os atletas foram em cima da arbitragem A palavra de vocês da direção da comissão técnica É a mesma de chateação Como fazer com que isso não afete O que o Ceará vai fazer na Série B A partir de agora Hoje não tem remédio Hoje todo mundo Diz com dor de cabeça Puxar aqui Chateado Amanhã Ressaca ainda Né Eu acho que É... É aquela coisa Que vem de dentro É o entusiasmo Né Como diz no grego Né Deus está dentro de você Significa isso É a capacidade de você De se recuperar E de novo voltar Voltar É... Vim Para Para obter os teus desafios E teus conquistas Aqui quando aconteceu aqui Você vê uma situação Que aconteceu há pouco A vontade você tem de largar tudo Essa é a sensação que vem Na hora Natural Pela decepção Por isso Então Talvez isso seja pior Do que perder um filho Eu acho que isso aí Não tem algo pior Mas que é uma coisa Que tira de você Alguma coisa Né Arranca de você Alguma coisa Eles não tem a dúvida nenhuma Por isso A gente A gente É... Tem que Tem que absorver isso O mais rápido possível Tem que Interpretar isso E tem que Entender que isso De alguma forma É... É... Tá num projeto maior Que a gente interrompa aqui Porque o outro O outro precisa Que a gente se doe o máximo E aí vamos buscar Esse projeto Esse ninguém vai tirar Do seu apoio Antes de mim Tirar a capacidade De se indignar Eu acho que O ser humano Só é ser humano Porque ele tem essa capacidade De se indignar Diante de erros Essas coisas todas Mas Não há um outro ponto A ser tocado Por exemplo O Arthur não pegou a bola E colocou lá dentro do gol O Ceará tomou dois gols Em dois minutos E foram lícitos Você está reclamando A gente vê a situação Do tempo O tempo realmente tinha acabado Mas em relação A bola rolando Eles foram lícitos Não é a questão De também Dar uma observada Nessa situação defensiva Do clube Toda da equipe Também Isso prejudicou Levou o Ceará a essa derrota Óbvio Óbvio Tem um cansaço O Michel Rato Se sentiu Estava mais correndo Quer dizer Quando você esticou a baladeira O máximo Ela quebra Tem uma hora Que ela já está trimpada Ela quebrou no final Foi colocado o Ceará ao limite Inclusive dentro da partida mesmo Nós tivemos a condição De ampliar o parqueador Nós tivemos ali Um gol do legítimo Do Lagunau Pelo menos Todo mundo me falou isso Que viu a televisão Me ligou E falaram Virou isso aí E com relação A um pênalti Que não foi marcado Eu penso que O jogo de hoje Se você assistir o jogo todo E cortar o último minuto Você dizia assim O Ceará Classificou-se com sobras Mesmo tendo levado Três ou quatro gols hoje Teoricamente seria isso Felizmente A competição Ela tem um critério E não tirou Por conta do critério Mas Se você pegar os cento e quinta minutos Que o Ceará jogou Eu tenho dúvida Que nós fomos Muito superiores Felizmente Aquela história Futebol É o imponderável É uma situação qualquer É um erro É uma falha É um equívoco São várias variáveis Que Às vezes Uma coisa de má fé Tudo isso Reflete dentro de campo De alguma forma E esse imponderável Aconteceu hoje Aconteceu hoje O que nos resta aqui Observer Colocar Para fora A nossa indignação Como você colocou Fazer o registro No sentimento do clube Em relação à arbitragem Tá certo? E eu acho que não foi só o Ceará Que teve essa percepção Eu acho que Todo mundo que estava aqui Porque quando o time Não é garfado Ninguém fica falando do juiz Como foi falado aqui Afinal Todo mundo está falando do juiz Arbitragem Televisão deve estar falando Amanhã vão falar de novo E Fazer esse registro E absorver Absorver O prejuízo O prejuízo emocional E o prejuízo financeiro São dois prejuízos distintos Emocional E financeiro E agora Vai poupar Diante do Oeste? Deve ter um planejamento Tem alguns jogadores Que já não iriam jogar contra o Oeste Porque Sobrecarga Provavelmente Eu não sei Talvez o Magno Não vá para o jogo Contra o Oeste Um outro jogador Não sei como é que o Bill Está reminando aí Está suspensa Está suspensa, né? Pronto Mas o Bill Já está suspensa Já não iria mesmo Mas teve desgaste Aí fiz Tem que ver aí Quem é que está Com a sobrecarga maior Não sei se é o Eduardo Bom O Sérgio está Agora justamente sentado ali Com o Mazinho Contando a relação